E aberta a sessão, passamos à ordem do dia. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição PEC 1.0 de 2021. Autor, governo do Estado. Altera a Constituição do Estado para atualizar o tratamento das atividades de ciência, tecnologia e inovação. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela admissibilidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 421.7 de 2019. Autor, deputado Sargento Lima. Dispõe sobre a implantação do sistema eletrônico de tramitação de processos judiciais a ser observado no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina e adota outras providências com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia. É em discussão. Com a palavra, o autor, deputado Sargento Lima. Presidente, é muito importante que sempre haja o respeito entre os poderes, porém, o que a gente tem observado, esse excesso de respeito que um poder tem pelo outro. E uma coisa que é interessante nessa casa é o tamanho do respeito que o Legislativo tem pelo Executivo. É uma coisa impressionante isso. Eu fui prejudicado nesse meu projeto, até porque, para quem sabe muito bem do que se trata, tanto que passou por várias mãos, tramitou em várias comissões, foi aguardado muito tempo para que esse projeto fosse votado, que era pela instalação do PJE. Era um programa que seria disponibilizado, que, com certeza, custaria ali seus 15 milhões de reais aos cofres públicos, e deixar de ser utilizado o Eproc, que é um sistema que o Judiciário, os operadores do direito, todo o Estado de Santa Catarina, utilizam, ele é bem-vindo e aceito sempre. Mas, enfim, sentaram em cima do meu projeto, fizeram um substitutivo global que mudou completamente a razão de ser. Esse projeto visava proibir mesmo, ou, aliás, direcionar para o Eproc, que é gratuito, aceito pelos advogados, aceito pelo Judiciário, aceito por todos os operadores do direito, por servidores públicos, nas suas manifestações, e foi feito um substitutivo global que inverteu aquilo que se destinava ao projeto, ou seja, ampliando-se a possibilidade. Esse hoje é um projeto inócuo, e eu vou pedir aqui na casa, para os meus amigos, deputados, que puderem fazer essa gentileza, de votar contrário a ele, porque mudou a razão do meu projeto, mudou a raiz dele, mudou aquilo que ele realmente se destinava. E hoje ele é inócuo, por quê? Porque, graças a esse trabalho feito, dessa movimentação, que até agora foi mobilizado mundos e fundos para isso, o Eproc já está sendo utilizado, e, portanto, então eu vou pedir mesmo ali para os meus amigos, deputados aqui, que votem contrário, porque desse projeto, não se trata do meu projeto, a emenda substitutiva global veio para poder inverter os poros do que era o sentido real do projeto, e dando, inclusive, possibilidade, justamente, de se adotar outros programas aqui. E aquela lição, gente, de que vender programa para aquilo que é público da cadeia, parece que ninguém aprendeu, mas, com o tempo, todo mundo vai saber disso no Estado, vai ver, estou muito feliz com o Eproc que está sendo utilizado agora, já está instalado, já está sendo utilizado, e peço para os meus amigos, deputados, que votem contrário, porque o meu projeto, ele foi invertido na emenda substitutiva global, o sentido dele existir. Criei com objetivo, apresentei com objetivo, e foi realmente abrindo, assim, a possibilidade de outro programa ser utilizado aqui como fonte de consulta no Estado de Santa Catarina. Então, eu peço aos colegas ali que votem não, vamos derrubar esse meu projeto aí, que esse não é o meu, essa é a emenda substitutiva global do deputado Fernando Krellin, não é o meu projeto esse aí. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Para a discussão, com a palavra... Quem pediu a palavra, por gentileza, que eu não consigo visualizar? Eu pedi aqui, presidente. Ah, deputado Silvio Drevec. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Eu quero entender um pouco melhor esse projeto, deputado Sargento Lima, porque eu, evidentemente, que não acompanhei ele do início. Pelo que eu entendi, vossa excelência, diz que este programa agora já foi implantado pelos próprios órgãos, pelo período que ele tramitou aqui na casa, acabou se estendendo. Então, na verdade, o seu desejo, o seu objetivo com o projeto foi contemplado pelos próprios órgãos, seja pelo próprio TJ, Ministério Público. Então, nós estamos votando algo que não vai ter... É intempestível, em outras palavras. Já existe, vamos votar a favor, para criar uma lei que não vai dar efeito nenhum. Isso é isso que eu entendi. Justamente isso, senhor. Tornou-se inócuo. Com o passar do tempo, foi adotado o Eproc. Ainda bem, como eu disse, estava para vir o PJE, que ia costurar uma fábula para o Estado todos os anos. O nosso trabalho aqui e de vários outros deputados, a gente conseguiu chegar nessa... Graças a Deus, a chegar nesse posicionamento ali que o próprio judiciário acabou acatando isso aí mesmo, assim, por conta própria. Então, a gente vai estar aqui aprovando uma lei que liga o nada ao lugar nenhum e aprovada com aberto ainda uma possibilidade de se trocar de programa posteriormente. É que, no final, se nós aprovarmos, virá lei, vão ter que alterar novamente o sistema, o programa criado? Não, ele já está... O Eproc já está sem funcionamento, ainda bem, foi adotado como um programa de consulta, ele já está sendo adotado, já está sendo utilizado devido ao tempo. Isso seria útil lá no início do ano passado, quando foi apresentado o programa. Mas ele é que passou a ser utilizado agora pelo nosso judiciário, tranquilo. Então, Vossa Excelência, solicito para não votar contrário ao projeto. Contrário ao projeto, até porque ele se tornou inócuo. Obrigado, Sr. Presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram, os que discordam se manifestem. Reprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 434.1.2019, autor, deputado Jair Mioto, obriga os hospitais públicos a possuir equipamentos adaptados ao atendimento aos obesos mórbidos, com emenda substitutiva global e subemenda modificativa, e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, e Comissão de Saúde. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Sr. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputados, Quero apenas agradecer a esta Casa pela aprovação desse projeto, que vai ajudar a minimizar um pouco a situação difícil que passa muitas vezes nos hospitais, as pessoas com obesidade grave, nível 3. Agradecer ao Dr. Vicente, que era o preso, que também nos ajudou com a emenda substitutiva global, e vai favorecer também aos profissionais que trabalham, que atendem essas pessoas que são tão importantes aí na sociedade e precisam de um tratamento diferenciado. Então, parabenizar esta Casa, agradecer a todos os parlamentares pelo apoio nessa votação. Consulto, senhores líderes, se podemos colocar extra pauta o PL 181.0 2021, da autoria do deputado João Amin, que inclui as lactantes no grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a Covid-19. Progressistas de acordo, senhor presidente. Progressistas de acordo, PSDB de acordo, senhor presidente. PSD de acordo, PSDB de acordo, PSDB de acordo, senhor presidente. PSD mais ou menos. PT de acordo. Partido trabalhador de acordo. PMDB de acordo. PSC de acordo, senhor presidente. Ok. Em discussão, projeto de lei 181.0 2021, autoria do deputado João Amin, inclui as lactantes no grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a Covid-19, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Saúde. Em discussão, com a palavra o autor deputado João Amin. senhor presidente, senhoras e senhores que nos acompanham, público que nos assiste pela TV, pela rádio, eu peço o voto, mas antes de pedir o voto, eu quero fazer aqui um agradecimento especial. um agradecimento aos deputados da CCJ, que aprovaram por unanimidade, um agradecimento em nome do deputado Marcos Vieira e do deputado Gerri, que é o presidente e foi o relator na Comissão de Finanças, por terem hoje não só atendido, me atendido muito bem, mas recebido o projeto, analisado e votado hoje, e também um agradecimento especial ao deputado Sareta, que fez a Comissão de Saúde permanecer aberta para que pudesse ser aprovado sob a análise do deputado Marcos Vieira, que é um regimentalista número um aqui do plenário, permaneceu com a Comissão de Saúde aberta e pôde aprovar na sequência da Comissão de Finanças esse projeto. E, obviamente, é o presidente que, além de consultar os líderes agora, coloca em pauta esse importante projeto. Eu não sei se eu já acabei com a minha cota hoje de pedidos ao presidente, mas eu teria algumas imagens e um vídeo na discussão da matéria. O presidente, geralmente, também, não como Marcos Vieira, questiona no regimento, mas como o regimento é omisso, eu peço para apresentar o material, o que é bem rápido. mas que demonstra um pouco da importância do que a gente está discutindo hoje aqui. Até fazendo o registro, a deputada Paulinha também tinha o projeto no mesmo sentido. Ela, já que o meu teve a sua tramitação na CCJ antes do dela, ela retirou o dela para que a gente pudesse aprovar. Esse projeto que não é do João, não é de fulano nem de Beltrano, é um projeto importante para Santa Catarina, que segue alguns estados do Brasil, por exemplo, em São Paulo, a deputada Marina Relu, coincidentemente, tem o mesmo sobrenome que eu, o meu sobrenome não é a mim, o meu sobrenome é Relu, que, no seu projeto, destaca, e foi destaque ontem na Folha de São Paulo, que não existe forma melhor de defender os menores de dois anos, o deputado Carol Presos, que é médico, pode me corrigir, contra o Covid-19, exceto pelo isolamento social e pelos anticorpos transmitidos pelo leite materno. A Sociedade Brasileira de Pediatria também, da mesma maneira, reforça esse quesito. As crianças menores de dois anos, elas não usam máscaras, pois correm o risco de se sufocar e não vão ser vacinadas nem a curto, nem a médio prazo. Nesse ano de Covid, nesse momento de Covid, 1.300 crianças até um ano morreram de Covid, de um a quatro anos morreram 451 crianças e 308 crianças de cinco a nove anos. Ontem, o Senado Federal aprovou o projeto que agora vai à Câmara de Deputados, que inclui no grupo prioritário de vacinação as mães, com ou sem comorbidade, que estiverem amamentando, independente da idade das crianças. A questão das mães, desculpa, das grávidas é uma outra situação. Após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, orientar a suspensão da vacinação de gestantes contra que estavam recebendo a Oxford e a AstraZeneca, o Ministério da Saúde confirmou a suspensão para esse segmento. não é ser contra, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, as grávidas, mas é colocar as lactantes também como prioridade, como diversos outros setores. Já foram colocados e muitos ainda, como o deputado Sareta hoje na sessão falou, muitos outros ainda precisam ser colocados. Então, o nosso plano estadual de vacinação vai contemplar as lactantes e eu espero que, se aprovado aqui no plenário, o governo do Estado sancione e Santa Catarina siga o exemplo, o bom exemplo, que outros estados da nossa federação já estão praticando. Seria isso, presidente, até tinha um material preparado ali, mas acredito que com essa fala eu consigo justificar a ideia do meu projeto. Muito obrigado a todos que participaram mais uma vez. em nome de todos os deputados de todas as três comissões, um agradecimento especial por terem ajudado as lactantes a entrar nesse rol de vacinação. Muito obrigado. Senhor presidente, para encaminhamento... Descutei a matéria, encaminhamento é voto? Descutei a matéria, deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, estimados catarinenses, apenas para reforçar, eu já usei a palavra hoje na sessão, no horário de sinal dos partidos políticos, gostaria de dizer que é importante, deputado João, esse projeto, por isso as comissões andaram prontamente. Vossa Excelência se referiu a mim na Comissão de Saúde, mas eu quero estender isso a todos os membros da comissão que compreenderam a questão, inclusive, de deixarmos a reunião em aberto e retornarmos depois para aprovarmos rapidamente. eu acho importante e fundamental as lactantes. Claro que também a nossa torcida para que a vacinação ande rápido para todos. Me referi, citei hoje, inclusive, a questão dos trabalhadores de supermercados que em momento nenhum paralisaram, o pessoal das agroindústrias que precisam, ontem também recebi um pedido do pessoal dos bancários. Então, eu acho que é importante que a gente trabalhe, claro, essas questões de prioridade como essa, aprove esse projeto, mas num mais depois nós tentemos buscar o máximo possível a questão da agilidade das vacinas para dar essa imunização para todos. Inclusive, a Anvisa, que estranhamente não aprovou lá atrás a questão da vacina da Sputnik, agora ela está dando umas autorizações a conta gotas, autorizou alguns estados a quem entrou na justiça lá a importar uma quantia irrisória, até 1% da sua população é pouco, não sei por que essa questão tanto a conta gotas, nós estamos precisando tanto de vacinas, mas é importante que seja buscado esses imunizantes e lembrando que Santa Catarina não fez esse pedido na questão de importação da Sputnik, é claro que eu entendo que há uma preferência que ela venha, que não seja na via judicial, mas é importante a gente buscar vacinas para atender o quanto antes toda a população. Então, Sr. Presidente, eu encaminho favorável nesse sentido, mas deixo esse apelo no sentido de a gente agora buscar realmente a questão de contemplar toda a população. Obrigado, Sr. Presidente. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Sargento Lima. Presidente, gostaria de saber se posso utilizar o meu tempo aqui para discutir a matéria aqui, para colocar o material ali que o deputado João trouxe ali, importante, se houvesse essa possibilidade. Vossa Excelência tem o tempo regimental, deputado. Mas tem o material que ele trouxe ali se a gente pode utilizar, é bem interessante, muito importante. Três fotos e um videozinho ali. Enquanto isso, me concede uma parte, Sargento Lima? Fique à vontade. Só porque cumprimentar as mães que aqui representam todas as lactantes do Estado de Santa Catarina, que eu esqueci do vídeo e esqueci de mencioná-las, a Franciele Souza, a Laila Francesqueto e a Isabela Rocha Milene Torres. Quero agradecer, mais uma vez, parabenizar o deputado João Aminha ali e lembrar que o primeiro contato que o ser humano tem com o mundo é através do colostro. O primeiro contato que ele vai ter com o mundo externo vai ser através do colostro. Porque um estudo feito com mulheres que tiveram filhos nos últimos meses e foram vacinadas contra a Covid-19 com a Coronavac mostrou aí a presença de anticorpos no leite. A pesquisa é do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Paula Nobe traz os detalhes para a gente. Paula, boa noite para você. Bem-vinda. Por quanto tempo os anticorpos resistiram? Conta para a gente. Oi, Muriel. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Olha só, este estudo mostrou que mulheres que estão amamentando apresentaram anticorpos contra a Covid-19 no leite materno em até quatro meses após terem sido imunizadas com a vacina da Coronavac. 20 mulheres se submeteram a estes testes clínicos a esta pesquisa. Todas profissionais do Hospital das Clínicas, idade média delas de 35 anos. Os testes foram realizados, Muriel, entre os meses de janeiro e fevereiro. Elas tiveram seus bebês, em seguida doaram as amostras do leite materno e o resultado melhor, impossível. O resultado foi este. Anticorpos induzidos pela vacina estavam presentes no leite materno dessas mamães. de acordo com a doutora Magda Carneiro, pediatra da Faculdade de Medicina da Azul, da USP, os níveis mais altos de anticorpos foram encontrados nas mamães que tomaram as duas doses da Coronavac. Então, fica essa ótima notícia, além da garantia que a Coronavac tenha segurança em mulheres gestantes, ela aumenta a probabilidade de proteção contra a Covid-19 nos recém-nascidos. Muriel. Obrigado, presidente e parabéns, deputado Joramim. Sr. Presidente. Ainda para discutir a matéria, com a palavra o deputado doutor Vicente Caropreço. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje eu queria parabenizar o deputado João Amin por mais essa intervenção e, sobretudo, porque é mais uma voz que vem ratificar a importância da vacinação no combate à pandemia. Tem gente que ainda não acredita nisso, deputada Marlene. Hoje nós tivemos, fomos obrigados na Comissão de Saúde a ouvir que a solução da pandemia não passa pela vacinação. Eu entendi bem isso, deputado Scudelar, que e outras pessoas que estiveram, infelizmente, ouvindo. todo o trabalho tem que ser feito nesse sentido, da conscientização dos cuidados, da vacinação e ir detectando e preenchendo todos os vazios que existem nos grupos de risco e nos grupos que merecem um atendimento especial, no caso, os lactantes e outros aí que certamente já estão sendo considerados pela saúde pública do Estado de Santa Catarina. Então, é bom que todos saibam da preocupação do interesse público, do espírito público, desse projeto do deputado João Amin. É isso aí, obrigado. Com a palavra, deputado Maurício Cudilac, na sequência, deputado Márcio Machado. Obrigado, senhor presidente. Parabéns ao deputado João. Hoje nós participamos aí das reuniões da Comissão de Saúde buscando dar celeridade ao projeto e registrar aqui da Priscila Fernanda Reck, de São Miguel do Oeste, que também contactou pedindo essa atenção especial e que o caso merece e é peculiar a todos os deputados. Então, registrar aí a Priscila Reck, o nosso apoio ao projeto. Deputado Márcio Machado, ainda para discutir a matéria. Obrigado, presidente. Cumprimento a vossa excelência, deputado Mauro de Nadal, todos os colegas deputados, deputados, especialmente deputado João Amin, de forma muito inteligente, sábia, apresentou esse projeto de grande relevância quando a vossa excelência publicou nas redes sociais um lapso temporal anterior ou também surgiu essa ideia e que bom que vossa excelência já assim apresentou. O alimento mais completo, presidente, no mundo é o leite materno. Depois, nós temos o ovo cozido, ele tem todas as propriedades, menos a vitamina C. E depois, vem a quinoa e assim, o açafrão da terra, consequentemente, outros produtos que nós temos na farmácia de Deus. Mas o leite materno, quando o ser humano, ele toma, ele agrega valor na inteligência, anticorpos. E aqui, essas mulheres que amamentam os seus filhos, seus herdeiros, lutaram muito, eu recebi muitos pedidos aqui para que a gente pudesse aprovar esse projeto, eu sempre deixei à disposição para que a gente pudesse ter a maior celeridade possível que o tema merece. imaginamos nós, essas crianças que têm anticorpos. Numa das pandemias mais terríveis que a humanidade já passou, numa crise sem precedentes que nós só vamos entender a médio e longo prazo essa reverberação na vida que quem perder um ente querido, ele não esquece e lembra todo dia. Quando a gente perde um amigo, a gente lembra dele e quantas vezes nós já, pelo menos eu, chorei na perda de um amigo. E com essa essa benção de Deus que quando a mulher era vacinada e a criança tem o anticorpo, a gente pode nos proteger e criar vacinas mais eficazes, mais contundentes contra essa essa chaga que vem infelizmente ceifar inúmeras vidas. Então, a vocês, mulheres de fé, de guerra, mulheres iluminadas que trouxeram para o parlamento um projeto tão importante, tem o nosso apoio, tem o nosso aval, que vocês continuem guerreiras. e as colegas que estão presentes aqui, se as mulheres fossem comandantes de guerra, nós não teríamos guerra no mundo, porque elas não teriam coragem de colocar os seus filhos nos campos de batalha. Isso representa a grandeza da mulher, o amor incondicional. Então, um projeto muito bonito, deputado João Amin. e nesse momento que Vossa Excelência tem a oportunidade de vivenciar o ser pai numa conexão profunda com a vida, isso nos engrandece muito de vir de Vossa Senhoria. Tem meu apoio, tem meu aval e parabéns. Encerrada a discussão em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra extraordinária para as 16 horas e 29 minutos. Está encerrada a presente sessão. e aí o o o o o o Obrigado. Havendo coro regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Em votação, redação final do projeto de lei 434.1 de 2019, autor, deputado Jair Mioto, obriga os hospitais públicos a possuir equipamentos adaptados ao atendimento aos obesos mórbidos. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Votação da redação final do projeto de lei 181.0 de 2021, autor, deputado João Amin, inclui as lactantes no grupo prioritário do grupo estadual de vacinação contra a Covid-19. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 446, autor, deputado Valdir Cobalchini, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da licitação para a construção de uma ciclovia na SC400, que liga os bairros Jurerê e Adaniela. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. 447, autor, deputado João Amin, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura informações acerca da obra que prevê a execução do viaduto sobre a rua Guilherme Scharf, no bairro Fortaleza, trecho BR 470, via Itoupava. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação. 448, autor, deputado Marcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Agricultura, da Pesca e do Desenvolvimento Rural e ao chefe da Casa Civil, informações acerca dos programas que o governo estadual tem para ampliar o acesso do homem do campo à internet. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, deputado Marcio Machado. Obrigado, presidente. Ratifico votos de apreço e estimo a vossa excelência, a mesa diretora. Aqui vejo a prefeita Milena de Vargem, guerreira, mulher que demonstra a fibra de quem faz gestão de verdade. Parabéns, seja sempre bem-vindo a essa casa, aos novos colegas. O que me vem hoje apresentar esse pedido de informação, nós aprovamos no início dessa legislatura, deputado Nazareno, uma emenda à Constituição do Estado de Santa Catarina, no qual coloca como objetivo, como meta, como fundamento e princípio o direito ao homem a internet. Hoje a internet não é um luxo, hoje a internet é uma necessidade para que ele possa emitir lá uma nota fiscal, para que ele possa lá no Instagram, no Facebook, se assim não entender e não conseguir compreender no primeiro momento essas novas tecnologias, mas um filho, um neto, para que ele possa divulgar esse produto para o mundo. Hoje nós compramos da China, nós compramos de todos os lugares e cantões deste mundo e do Brasil afora também, produtos. E a internet, ela é importantíssima. Hoje o secretário atual de Agricultura, deputado Altair Silva, ele veio, nos apresentou que uma das pautas, um dos fundamentos importantes da secretaria é a internet. E assim eu faço esse pedido de informação para que a gente possa saber quando é que de fato de direito nós vamos ter a ampliação desse programa de acesso à internet, seja via satélite, seja via rádio, seja os cabos, enfim, para que eles possam ter a conectividade, para que eles possam fazer os cursos. Hoje como a internet é importante, como a internet é boa, nós temos sempre uma dualidade, um lado ruim da internet, um lado escuro da força, mas nós temos também um lado muito nobre, muito bonito, que é os cursos, que são as palestras, a produção de conteúdo, que hoje muitas pessoas vão e apresentam como fazer uma horta comunitária, como melhorar, quem sabe, uma pastagem. Aqui, deputado José Milton Schaefer, que atua de forma muito inteligente nesse setor, porque também é técnico da área, por isso eu peço a vênia dos nobres colegas para que nós possamos aprovar e encaminhar para a secretaria. E aí, quando que vai ser aplicado os programas, aonde iniciam esses programas importantes para que todos possam ter acesso à internet. O acesso à internet não está conectado só aos cursos, mas também trazer segurança para o homem do campo com câmeras de monitoramento. Chega de gente maldosa, de gente ruim, ir lá matar um gado que não é dele, na pastagem de outrem, ele vai lá mata, na região serrana, e eu acredito que em Santa Catarina acontece, acontece muito, de a pessoa ir lá matar um animal e deixar a carcaça, e a gente não sabe quem é que matou, quem é que roubou. E ainda, nós temos tendo um prejuízo que além dos assaltos, também está sendo levado droga, droga. As pessoas, infelizmente, quando entram nesse mundo obscuro, elas tornam-se uns zumbis ambulantes, zumbis ambulantes. Então, nós precisamos sim ter a internet, e a internet vai reverberar, a internet vai trazer uma área diferenciada para o homem do campo que merece e que traz a comida, que traz toda essa estrutura que nós temos hoje para o homem da cidade. Obrigado, presidente. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Pedindo informação 449, autor deputado Sargento Lima, solicitando ao secretário do Estado da Fazenda, Casa Civil e Saúde, informações acerca da verba advinda do Governo Federal para combate à pandemia do Covid-19, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Pedindo informação 450, autor deputado Lercio Schuster, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura, informações acerca da existência de projeto de revitalização da rodovia Dr. Pedro Zimmermann, SC-108, em Blumenau. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedindo informação 451, autor deputado Neudir Sareta, solicitando ao secretário do Estado da Casa Civil, informações acerca da emenda parlamentar impositiva número 16 ao projeto de lei 352.0, 2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedindo informação 452, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da infraestrutura, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedindo informação 453, autor deputado João Amin, solicitando ao secretário do Estado da Infraestrutura, informações acerca da obra que prevê a ampliação da capacidade da rodovia SC-486, trecho Antônio Reio, passarela para pedestres, localizada no quilômetro 5 mais 270, brusque, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedindo informação 454, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário do Estado da Fazenda e ao chefe da Casa Civil, informações acerca do piso salarial proposto pelo governador para os professores de R$ 5 mil, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedindo informação 455, autor deputado Bruno Souza, solicitando à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, informações acerca do processo legislatório da reforma da Ponte Penso e sobre o Rio Benedito, na divisa dos municípios de Timboa e Indaial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado por unanimidade. Pedindo informação 456, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário do Estado da Educação, informações acerca do contrato 77, barra 2018 e do aditivo de prazo 36811 de 2021, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Pedindo informação 457, autor deputado Padre Pedro Baldeceira, solicitando ao secretário do Estado da Fazenda informações acerca das dívidas tributárias da End Brasil Energia, relativas ao complexo termoelétrico Jorge Lacerda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 431, autor deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando a diretoria do BRD pelos 60 anos da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 432, autor deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando a diretoria do Figueirense Futebol Clube pelos 100 anos da referida entidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 433, autor deputado Valdir Cobalchini, cumprimentando o senhor Sandro José Anais pela nomeação ao cargo de desembargador. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 434, autor deputado Rodrigo Minotto. Cumprimentando o senhor Daniel Prevê, por sua eleição como vice-reitor da Unesc, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 435, autor deputado Rodrigo Minotto. Estou cumprimentando a doutora Luciane Bizoni Sereta, por sua eleição como reitora da Unesc, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Maurício Scudillac. Só registrar aí o meu apreço, o meu abraço à doutora Luciane Sereta, uma grande reitora da Unesc. De parabéns aí ao deputado Rodrigo Minotto por essa homenagem, uma entidade muito importante. Inclusive, destinamos emenda parlamentar, em razão da doutora Luciane Sereta, pela administração e por intermédio da posse, na época, da nossa colega Tati Teixeira, que é uma incentivadora e faz um trabalho conjunto lá com a Unesc. Então, parabéns à ex-deputada Tati Teixeira e à doutora Luciane Bizoni Sereta. Moção 436, autor deputado Nisso Berlanda, cumprimentando o soldado Henrique Gonçalves por prender, durante suas férias, um humilhante com mais de 15 passagens pela polícia local. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 437, autor deputado Joamin, cumprimentando a empresa Fábio Perini, por ter sido premiada na non-edição do prêmio Green, Please the Work. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 438, autor deputado Ada Faraco de Luca, cumprimentando a Associação Empresarial de Criciúma pela passagem dos seus 77 anos de fundação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 439, autor deputado Sargento Lima, cumprimentando o bombeiro voluntário, senhor Odaíro José de Farias, pelos serviços prestados na condução do projeto Bombeiro Mirins, na cidade de Joinville, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 440, autor deputado Gessé Lopes, cumprimentando os policiais militares de Isara, que salvaram a vida de uma mulher que tentava pular do viaduto na SC 445, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 441, autor deputado João Amin, cumprimentando a ginasta Beatriz Linhares, pela conquista da medalha de ouro no Pan-Americano de Ginástica, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 442, autor deputada Paulinha, apelando aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, pela viabilização para a mudança do local da Polícia Rodoviária Federal no município de Itapema, para o município de Porto Belo, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Moção 443, autor deputado Nazareno Martins, cumprimentando a polícia militar, cumprimentando o policial militar soldado Josué Alexandre Martins Souza, pelas ações bem-sucedidas de salvamento de um cidadão prestes a cometer suicídio no município de Palhoça. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, requerimento 1004 a 1028. Esta presidência comunica que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações, indicações 1.284 a 1.310. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, com a palavra o deputado doutor Vicente Caropreso. Boa tarde, senhor presidente, senhor vice-presidente, senhoras e senhores deputados. A minha fala será breve, mas eu não podia deixar de registrar uma matéria que nos orgulha muito, estampada na revista Isto é Dinheiro, recentemente, que destacou a trajetória da empresa multinacional WEG e o município de Jaraguá do Sul, colocando como um oásis empresarial. Eu convivo mais de 37 anos na cidade de Jaraguá do Sul e realmente o espírito, a organização e a participação social é que fazem a grandeza daquela cidade. Nós temos hospitais que, com a participação de grandes empresários, suas famílias, apresentam resultados muito acima daquilo que acontece no restante do Brasil e mesmo em Santa Catarina. Nós temos um modelo de participação, como poucas cidades no Brasil apresentam. Contribuir para o engrandecimento da sociedade, seja na participação apoiando a polícia militar, apoiando o corpo de bombeiros voluntários, apoiando a arte, a cultura, o desenvolvimento, apoiando e participando dos projetos políticos mais prementes e apoiando a saúde. Portanto, participar dessa história, nesses 37 anos que eu estou morando com a minha família lá, realmente é muito gratificante. Todos sabem que, e quem está nos ouvindo aí, sabem que dentro da política, deputado Márcio, deputado Scudelar, que, sargento Lima, implica em viagens. E com as viagens, a gente pode fazer comparação do modelo da participação, tanto da política quanto dos empresários dentro da vida, das comunidades, das regiões. E isso é que diferencia Jaraguá do Sul, com essa grande participação, e aqui eu quero deixar, lembrar do nome de algumas poucas pessoas, para eu não fazer nenhuma injustiça por omissão, mas o senhor Décio da Silva, que é o presidente do Conselho da WEG, o senhor Harish Melzer, que é o diretor-presidente da WEG, e também a pessoa que ocupa hoje, a prefeitura, o prefeito, que está, inclusive, fazendo aniversário hoje, o Antídio Lunelli, que eu já cumprimentei, e também o presidente da Associação Comercial Industrial, o senhor Luiz Leig. A todos eles, a nossa demonstração de carinho, de agradecimento, sobretudo, pela participação, não apenas da WEG, mas de tantas outras empresas, que deixaram, além da sua pujança empresarial, um modelo de participação dentro desse espírito, que deveria ser exemplo, e, graças a Deus, tem se espalhado em alguns pontos do Estado. Então, fica aqui registrado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o meu agradecimento e a minha, toda a minha satisfação em entender esse grande momento que passa, essa grande multinacional que faz e que transforma, não apenas a tecnologia como um instrumento de ganhar, de ter lucros, mas, acima de tudo, de estender toda essa sua pujança ao bem-estar da população. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Vicente. Deputado Sargento Lima, por 10 minutos, deputado. Presidente, exercício, deputado Berlanda, vou ser bem breve mesmo. Para aqueles que nos assistem, principalmente para aqueles que nos assistem em casa, esse pedido de informação meu feito hoje aqui é o segundo pedido de informação no mesmo sentido que eu faço. Prescreveu-se o prazo de 15 dias em que o governo deveria ter dado, se manifestado, a resposta ao meu pedido de informação no que diz respeito a cada um dos recursos enviados aos municípios do estado de Santa Catarina. Primeiro pedido, já prescreveu o prazo. Segundo, agora, terá mais 15 dias para resolver. Daqui a pouco nós vamos estar nos encontrando ali com o chefe da Casa Civil, do governador Carlos Moisés, sem uma pergunta que eu vou fazer, o porquê dos meus pedidos de informação não estão retornando dentro do prazo. Esse é um prazo regimental, precisa ser respeitado, a informação é pertinente, sou cobrado por isso e também cobro por isso, por consequência das cobranças que sofro. E por que nós temos, se eu faço o pedido de informação, é porque eu tenho algo a ser feito em relação com essas informações que eu vou receber. Informação bem simples mesmo, e que eu não estou conseguindo resposta. Quanto em valores foi destinado a cada município aqui no estado de Santa Catarina? Resposta simples. Quero dizer, se houver alguma dificuldade para responder essa pergunta simples dessa forma, pela secretaria, faço questão de emprestar um servidor meu ali, do meu gabinete ali, que eu tenho certeza que em 15 minutos ele resolve isso aí na frente de um computador. É só disponibilizar os dados para ele, que ele mesmo vai lá e faz isso. Se já estamos indo ali para quase 40 dias, e eu não recebi a minha resposta ainda. Então, gostaria de pedir celeridade nessa minha resposta, e secretaria de saúde, de fazenda e de administração, quanto foi enviado para cada município? Resposta simples. Como eu disse, está encontrando dificuldade para responder isso aí em 15 dias, que é o prazo regimental? Eu empresto um servidor meu, do meu gabinete, lá para fazer esse serviço. Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Lima. Não havendo novos oradores inscritos, novos deputados inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.